As águas voltaram a ficar próprias para o banho na Praia do Flamengo, no Rio, após vários anos. Com o inverno que muitas vezes lembra o verão, o convite para um mergulho no mar é mais do que bem-vindo. Uma praia que fica bem próxima do centro do Rio de Janeiro e é margeada pelo aterro do Flamengo faz a alegria dos banhistas após um longo período proibitivo. O Instituto Estadual do Ambiente divulgou em julho um levantamento que indica a redução de 92% de população da Praia do Flamengo em cinco anos. É ambiental, tem a questão de temperatura, tem a questão de vento, chuvas, tudo isso contribui e influencia para essa melhoria. Temos também, por exemplo, nesse ponto específico, a gente tinha o rio Carioca que desaguava aqui e com algumas intervenções das concessionárias, ele acabou sendo desviado para o interceptor oceânico. Se eu não me engano, desde 2018 que a gente não vem tendo essa maré boa de águas boas. Com um inverno que às vezes lembra o verão, a areia branquinha e a água bem clara, está feito o convite para aproveitar o sol e o mar na Baia de Guanabara. Estou aproveitando essa água e nadando todos os dias. A água realmente está muito boa agora. Está super limpa, está bonita, está cristalina, é um prazer, é todo o trabalho que foi feito, estou muito feliz. Tem mais de um mês, tem mais de um mês que a água está muito própria, ficou parecendo o Caribe aqui. Tanto é que é o apelido de Caribrejo, que é o Caribe no brejo, que antigamente o apelido era brejo pela sujeira da água, por tudinho. Está imprópria sempre, mas ficou excelente. Agora mudou completamente as pessoas, inclusive que vêm, porque as pessoas vêm com os filhos, vêm com tudo. Com uma maré tão boa para os banhistas e para quem tira proveito da praia, o momento é de torcer para que os ventos não mudem e a Praia do Flamengo siga como mais uma opção de lazer da Cidade Maravilhosa. Belo Horizonte celebrou neste fim de semana uma virada cultural. A capital mineira abrigou inúmeras atrações, mas uma uniu o passado e presente em uma ladeira da cidade, o carrinho de Rolimã. A virada cultural de Belo Horizonte foi um sucesso no fim de semana, com mais de 250 atrações. Mas uma delas chamou a atenção em especial, a corrida de carrinhos de Rolimã. E a corrida de Rolimã é um mergulho passado, a gente resgata memórias, acho barato. É o segundo ano que acompanho e acho que só tem melhorado. Para quem não sabe, carrinho de Rolimã é geralmente construído de madeira e rolamentos de aço, para a disputa de corridas ladeira abaixo. Na capital mineira, a brincadeira é levada a sério e um participante ousou ao levar para as ruas uma versão com a lataria de uma velha queridinha do brasileiro, a Kombi. Um detalhe que aumentou ainda mais a emoção da performance, na qual alguns carrinhos chegam a incríveis 50 km por hora. A adrenalina, a adrenalina, a sensação de liberdade, é surreal, é só andando mesmo para você saber. Para todas as idades, você pode ver que hoje na Virada Cultural tem gente de várias idades descendo, criança, mulher, gente mais de idade, idoso no caso. Eu mesmo estava descendo com os menininhos pequenos aqui no carrinho, então é para todas as idades. O sucesso do carrinho de Rolimã é tão grande em BH que tem inclusive uma data oficial, 25 de maio. A iniciativa é garantia que o passado vai continuar presente nas ladeiras da capital mineira. Cada vez mais a bicicleta tem sido incorporada ao dia a dia dos brasileiros, seja para lazer ou como meio de transporte. E a cidade de São Paulo recebeu no último final de semana a maior feira sobre ciclismo. Veja mais detalhes com Sidney Feitosa, aluno do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Uma criança, um adulto, um idoso. O fato é que a bicicleta já faz parte da família brasileira, tanto para lazer quanto para ir e vir do trabalho. Na cidade de São Paulo, são mais de 700 quilômetros de ciclovias. Neste final de semana, a capital paulista sediou o maior evento de bikes da América Latina, com várias atrações, lançamentos e diversão. Estava presente também um dos maiores ídolos do ciclismo, o bicampeão mundial Henrique Avancini, integrante da seleção brasileira de mountain bike. Fico muito feliz de, recentemente, conquistar o título mundial e poder participar do evento. Fiz um esforço para encaixar na agenda, na programação. E está sendo muito especial receber todo esse carinho das pessoas. Bicicletas e equipamentos para todos os gostos. Empresas aproveitaram para trazer lançamentos e novidades. É a maior feira de bike da América Latina. Não tem como ficar de fora. E a Calóia está presente há muitos anos nessa feira. A gente pôde mostrar os nossos produtos. Essa marca que está aqui atrás de nós é uma das principais marcas do mundo de equipamento de proteção. E capacete é o principal equipamento de proteção para o ciclista, né? Mesmo após a pandemia, o mercado de bikes aumenta a cada ano. De acordo com empresários do setor, 5 milhões de bikes são vendidas por ano. Um crescimento de 20% em relação a anos anteriores. Nas pistas, os ciclistas, com suas manobras radicais, tiraram aplausos do público. E todo esse movimento reflete nos negócios. É acima de 50 milhões de reais, por exemplo, só num evento que nem o Ximano Fest, em 4 dias. É um faturamento bem expressivo. Fora o que ele emprega de pessoas diretamente, indiretamente, nas fábricas, nos montadores, nos distribuidores, importadores. É uma indústria que está ainda no Brasil. Ela tem muito ainda por crescer, por ter seu espaço. E hora de futebol no Brasil News. Fechando a 20ª rodada do Brasileirão, o Goiás e Atlético Paranaense empataram em 1x1. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro anunciou a data do primeiro jogo oficial em sua nova arena. Em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Goiás e Atlético Paranaense somaram apenas um ponto cada. Com resultado, as equipes se mantiveram em suas respectivas posições. O Esmeraldino permaneceu na 15ª colocação, com 23 pontos. Já o Furacão é o sexto, com 32. Em Goiânia, o jogo se mostrou bastante equilibrado. Na primeira etapa, ambas as equipes criaram oportunidades. Aos 38 minutos, o artilheiro Vitor Roque avançou pela esquerda e cortou para o meio, finalizando com maestria no gol de Tadeu. Um golaço do Furacão. No segundo tempo, a equipe Alviverde foi buscar o empate. Aos 35 minutos, o atacante Alisson recebeu de Vinícius na entrada da área e finalizou no cantinho esquerdo do gol para levar a torcida à loucura. E terminou assim, em Goiás, um Atlético Paranaense, também um. É, e a torcida do Galo não vê a hora de poder estrear a nova casa. O primeiro jogo oficial do Atlético Mineiro na Arena MRV será contra o Santos neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo clube em suas redes sociais. Embora a capacidade da arena seja de 46 mil pessoas, o jogo de estreia será aberto para um público de 30 mil torcedores. E o Brasil News fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.